E aí, pessoal do YouTube, beleza? Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para vocês sobre os fios que eu utilizo geralmente no meu sistema de som aqui E mostrar para vocês aqui também o fio correto que vocês devem usar também no som de vocês, o melhor condutor para as caixas de som Porque tem vários tipos de fios aí, tem fio mais barato, tem fio mais caro Tem um fio assim mais ou menos que dá para você utilizar no seu sistema, que vai também depender disso aqui, do nosso bolso Pois é, pessoal, vamos lá Então, esse fio aqui, esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto Tá certo? Vai ser um vídeo curto Só para mostrar aqui um pouco para vocês Vamos lá, mostrar para vocês esse primeiro fio aqui que a gente tem Esse aqui é o mais barato que a gente encontra hoje no mercado Como vocês podem ver, ó Ele é um fio que até é um tipo mais grosso, o filamento dele é mais grosso É um fio de eletricidade, para ser um condutor de eletricidade Como a gente, é um fio que a gente usa geralmente em casa, nas tomadas E para extensões Esse aqui é o fio de 2, 2,5 Que é o fio correto que a gente usa geralmente no sistema de som Esse aqui é o mais barato Tá certo, pessoal? Vou mostrar aqui Outro fio aqui em média Outro aqui Temos esse outro aqui também Ele é quase parecido Com esse outro que eu mostrei Mas só que ele é já um pouquinho mais caro Ele é um pouquinho já mais fininho Ele já é um pouquinho mais fino Um pouquinho mais fininho de nada E vocês, como ponto pode prestar atenção Ele é até mais grosso, ó A parte de fibra dele É um pouquinho mais grosso Quando você dá uma enroladinha aqui Esse aqui já é mais ou menos Mais caro um pouco Depois eu vou mostrar E poder mandar para vocês Mais ou menos na base aqui De quanto é um metro de cada um E já temos esse aqui Que é o top De linha Que esse aqui é até mais flexível Esse aqui é o que eu uso no meu sistema Ele é até mais fininho Ele é até mais fininho Como vocês podem ver Ele é mais fino Tem até mais fibra Ele é mais grosso Do que o outro também Do que esse segundo Que eu já mostrei E ele é até mais fininho Você pode prestar atenção Que parece até com um fio de cabelo Quase um fio de cabelo Esse aqui já é um fio Que eu uso no meu sistema de som Por causa da flexibilidade dele Por ele ser mais fácil Para você enrolar e guardar E questão de preço pessoal Vou mostrar aqui a vocês E dizer aqui a vocês depois E falando aqui sobre Condutor De eletricidade para as caixas de som Esse aqui foi o fio Que me atendeu mais Melhor minhas necessidades Como você pode prestar atenção Ele é um fio de 2,5 também São 3 fios que eu mostrei aqui 3 fios de 2,5 Esse aqui foi o mais top Que eu encontrei Ele também é o mais caro E até mais fácil de guardar Tem esse outro aqui também Que eu já mostrei a vocês Só que ele é um pouco mais grosso Ele é um pouco mais grosso Como vocês podem ver Mas esse aqui já também é bom E esse aqui é o mais barato Por causa que ele é mais grosso também Como vocês podem ver o filamento dele E quando você junta Ele não fica tão grosso assim também não Ele já fica mais fino Mas é um ótimo condutor também Para seu sistema de som Mas ele também Quando for na parte de enrolar Ele é mais duro Está entendendo? Esse aqui já é um pouquinho mole Já é um pouquinho mais flexível Está certo? Aí temos esse aqui Esse outro E esse outro Aqui que é o primeiro lugar Que é esse aqui É um ótimo condutor É um ótimo condutor De Para som A seu sistema de som Está certo pessoal? Em questão de preço Esse aqui Que é o mais flexível Aqui na minha região Ele está custando Em média Ele está custando R$ 22,50 Esse aqui Que é o flexível também Mas só que ele já é um pouquinho mais grosso Um pouquinho Ele está custando Em média De pouca corra de nada Está custando aqui É uns 18 18 a 17 reais O metro Já esse aqui Já esse aqui Na minha região Aqui O metro Ele está custando É R$ 10,00 Ou é R$ 12 R$ 12,00 Um metro Eu sei que o preço Dos fios Ele subiu muito Todos os três São ótimos condutores De energia Para ser o sistema de som Mas aí vai também Vai depender do bolso E da praticidade Que quem vai querer Que fique Seu sistema bom Eu Geralmente Peguei o mais caro Que foi esse aqui Os fios São mais fininhos Os fios São até mais fininhos Parece até Fio de cabelo E mais fácil De trabalhar Até para soldar Também A solda Pega primeira Viu Indico para todo mundo É o que eu tenho Para passar aqui Para vocês Sobre a questão De fios Tomar muito cuidado Na hora de fazer A ligação Beleza pessoal E eu também Estava vendo Outra coisa Também Num vídeo Que eu postei Aí Um vídeo Que eu postei Sobre a questão Do Os plugspicon Eu estava vendo Eu troquei Eu usava No meu sistema Esse aqui Para os graves O grave Eu estava usando Esse aqui Aí Tanto faz Usar Esse aqui De 2,5 Ou de 4mm Que é o Máximo Que a gente Usa no nosso sistema De 2,5 Para 4mm Aí Eu tirei O de 4mm Que estava O de 2,5 Quer dizer Que estava Nesse aqui Porque ele é muito duro Por isso que ele estava Quebrando tanto Porque ele não tem A flexibilidade Que eu quero Tá ligado Troquei por esse aqui De 2,5 Mais flexível Não tive Mais dor de cabeça No meu grave Ele é quase Da espessura De um fio De 4,5 Eu já fiz A medida Já Ele é quase Da mesma espessura De um fio De 4,5 Não tive mais Essa dor de cabeça De quebrar Mais Os plug Os plug Que eu faço A ligação Que é esses aqui Que é Dessa aqui Que faça A ligação Aqui Em cara Dessa aqui Tá certo Pessoal Aí eu mostrando Aqui a vocês Esse aqui É o Sistema Do grave Que eu faço Atrás A ligação Atrás Eu deixo Ele assim Para vocês Verem como É que fica Atrás É um Tipo Um reforço Positivo Negativo Positivo Negativo Negativo Positivo Aí os graves É o número 1 Número 2 São os agudos Mas como aqui É só para a caixa Do grave No caso Só ligo Esses dois Aqui No caso Vem esse aqui Liguei aqui Pronto Não tenho mais dor de cabeça De ficar quebrando Esses Essas bitolinhas Aqui Certo pessoal Pois é Isso aí foi um vídeo Que Foi só para mostrar A vocês aí Como a gente faz A Como É o Para vocês Não Quebrar a cabeça Para ficar Tentando encontrar O melhor cabo Aí para vocês Usarem E até Passado o tempo Aqui A gente vai tentando Fazer uns Vídeozinho Aqui Porque Meu tempo Está meio ruim Pessoal Para fazer vídeo Beleza Está ruim Mesmo Estou quase Sem tempo Para fazer vídeo Estou tentando Fazer o máximo Para fazer uns Vídeozinho Aí Bom para vocês E Logo logo Estamos indo Lá Nossa ativa Fazendo nosso Sistema Aí De fechas Logo logo Fazendo uns Vídeozinho Legal aí Para postar Para vocês Beleza Quem gostou Do vídeo Aí Daquele like Se inscreve No canal E ative O sininho Lá Para receber Mais Vídeo E notificações Beleza Valeu Pessoal E notificações E notificações E notificações E notificações